E lentidão no contorno oeste em Cascavel hoje de manhã, viu? Quatro caminhões se envolveram em um acidente. Ô Murilo, o que de fato aconteceu por aí? Teve vítima inclusive presa às ferragens, né? Wagner, esse caso aconteceu logo pela manhã desta quarta-feira aqui em Cascavel, na BR-163, nas proximidades do contorno oeste. Ao todo, quatro caminhões se envolveram nesse acidente. Entre eles, um caminhão de câmara fria e um outro carregado com pedras. Esse motorista, inclusive, ficou preso nas ferragens. Ele recebeu atendimento médico ali no local e foi encaminhado para o hospital universitário. Um terceiro veículo, um caminhão carregado com milho. Ele teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com esses outros dois caminhões já citados. Um quarto veículo de grande porte, um caminhão que carregava 60 mil litros de óleo vegetal, também esteve envolvido nesse acidente e acabou sendo atingido. A rodovia ficou parcialmente bloqueada, formando uma grande fila de veículos até a liberação feita pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local, para atender essa situação. Wagner. Contorno Oeste, BR-163, né Murilo? Que é importante a gente lembrar que está em obras. E vamos lá. E vamos lá.